Todo mundo sabe que o Belleran no Real Madrid é um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Mas nem todo mundo sabe é que o Belleran tem um irmão mais novo. O nome dele é Joby Belleran e ele joga na segunda divisão do futebol inglês, no Sunderland. E é o seguinte, ele joga de meio campo central, meio campo ofensivo e atacante. Ele é uma promessa, mas o seu potencial não é muito alto. No UFC ele tem um potencial de 82 apenas. E ele começa com 66 de classificação geral, como a gente tá vendo aqui. Qual a ideia desse vídeo aqui? Transformar Joby Belleran em um dos melhores do mundo. Se a gente conseguir ser indicado pra bola de ouro vai ser sucesso. Mas se a gente conseguir ter o sucesso que o irmão dele tem, já vai ser perfeito pra esse vídeo. Vai ser um desafio gigantesco, porque como eu falei, ele tá na segunda divisão do futebol inglês. Ele não tem um potencial muito alto, então a gente vai ter que trabalhar muita coisa aqui pra dar certo. Como eu falei, ele joga de meio campo central, meio campo ofensivo e meio campo atacante. Mas a sua posição originária é meio campo central, assim como o Belleran. Mas como eu quero que ele vire destaque, talvez transformando ele em atacante seja melhor. E aí a gente tem o Belleran meio campo e o Belleran mais novo atacante. Então eu mandei ele treinar aqui a posição de atacante pra ele virar um atacante de fato. Vai demorar um pouco, 35 semanas. Então ele vai ficar treinando isso aqui até ele aperfeiçoar sua posição de ataque. O time do Sunderland não é muito bom. Pra falar bem a real pra vocês, eu não sei se esse time aguenta aí o pique da segunda divisão do futebol inglês. A gente vai dar uma observada e talvez tentar contratar alguns nomes aí que gostariam e aceitariam o desafio de jogar na segunda divisão do futebol inglês. Até a gente conseguir evoluir o Belleran aqui num ponto que a gente consiga uma transferência pra um time maior. Outra coisa importante que ajuda muito os jogadores é o gerenciamento dos auxiliares técnicos. Por enquanto a gente tá sim. Contratei alguns auxiliares aqui e a gente vai melhorando isso também conforme aí for liberando espaço. Porque olha só, não consigo contratar mais porque a gente precisa de mais grana na verdade. Não é nem espaço, a gente precisa de verba semanal ali, acredito eu. Então assim, no momento que for liberado mais verba a gente contrata mais auxiliares pra ajudar mais o time e, consequentemente, o Belleran. Simulei até a metade da temporada pra dar uma olhadinha como tá a situação do Sunderland. E o time tá mal aqui na EFL Championship. O time tá na 15ª posição com 32 pontos, tem 8 vitórias, 8 empatos e 9 derrotas. E pra piorar a situação, o nosso garoto Belleran não está muito bem. Talvez de início seja interessante jogar de meio campo central até ele aprender a posição atacante. Tanto é que ele jogou muito pouco, tá? Ele teve só 9 partidas e teve um gol marcado. Então assim, nem um gol marcado, uma assistência na real. Realmente ele não tem jogado de atacante. Só que falta agora só 4 semanas pra ele aprender definitivamente a posição. Então a gente vai aprender aqui e ele vai continuar de atacante. Bom, pra dar uma melhorada nesse time, a gente foi ao mercado e contratamos alguns jogadores, mas só por empréstimo. Porque esse time aqui não tem grana pra nada. Trouxemos aqui o Forbes, um português, pra jogar na ponta esquerda ou na ponta direita, mas agora ele tá na ponta esquerda. Trouxemos o Andreas com esse sobrenome aí, que joga de ponta direita e ponta esquerda também. O Moleiro, que veio do futebol espanhol. O Prat, que veio do futebol italiano. E o Lucas Beraldo, como eu falei, todos eles por empréstimo, tá? Eu acho que vai dar uma boa encorpada no time. A notícia boa é que finalmente o Joby Bellerna aí aprendeu a posição de atacante. Então transformamos ele em atacante agora. Bom, agora a gente tem também que fazer um treino específico aqui, tá? Ele é um jogador até que tem uma boa velocidade, né? Tem um pique de 75, o ritmo ali 73, né? Talvez um pivô, porque no vídeo que eu fiz com o Victor Roque, eu vi que pivô ajudou muito no ataque. Mas eu também posso melhorar ele ali, ó, fintas e perna ruim. Então talvez seja interessante primeiro fazer ele conseguir aí 5 estrelas dos dois e depois focar no pivôzão. Então primeiro vamos botar atacante completo pra ele chutar bem com as duas pernas. Isso vai ser importante pra ele. Chegamos no final da primeira temporada e a gente viu que o Bellerna começou a evoluir. Sai de 66, termina com 68. Depois que ele virou atacante, de fato ele melhorou. Não só ele, como a equipe melhorou também. A gente tava em 15º. Até metade da temporada a gente termina em 11º. O time melhorou bastante, fez 64 pontos, ficou longe da zona de classificação pra Premier League. Mas a gente teve aqui uma boa melhora. Agora vamos dar uma olhadinha rapidinho. Em Grades Cup aqui deu o Newcastle. Carabao Cup deu o Arsenal contra o Newcastle. O UEFA Super Cup deu o City. Champions League deu a Inter em cima do City. O UEFA Europa League deu aqui o Leverkusen. E na Conferência League deu o Genk. Genk. Isso é assim que se fala. O artilheiro do time da primeira temporada foi o Roberts. Fez 10 gols. E olha o Bellerna. Fez 4 gols. Ele só tinha uma assistência até a metade. Depois que ele virou atacante, ele deu uma melhoradinha. 4 gols na Champions League. Longe ainda de ser o jogador que a gente quer transformar ele. Ele é muito jovem ainda. Mas já é alguma coisa. É uma pequena evolução do Bellerna, que era meio campo central. E virou atacante no meio dessa temporada. Inclusive ele alcançou o máximo de perna ruim. Agora a gente vai botar aí atacante rápido para ele treinar isso para a próxima temporada. E bom, para a segunda temporada a gente trouxe mais dois reforços por empréstimo novamente. O tal do Vermeiren, que joga no Atlético de Madrid. Tem só 18 anos. A gente conseguiu empréstimo aí. E o Kerex, que joga no Burnhamouth. Também é jovem. Todos os jogadores jovens para a gente conseguir empréstimo. E aí o time, acredito eu, que está mais qualificado para essa temporada. E com isso vai ajudar mais o Bellerna para ele ter destaque, conseguir evoluir e a gente conseguir mudar de time. Chegamos na metade da segunda temporada. Bellerna segue subindo, hein? Olha só, chegou a 70 de classificação em geral agora. O time inteiro vai evoluindo bem porque a gente trouxe por empréstimo várias promessas boas, né? Inclusive Beraldo e Balar, a dupla da zaga que é excelente, né? Único remanescente, são dois jogadores na verdade, né? O goleirão e também o lateral direito. O resto a gente trouxe tudo por empréstimo. Tirando o Bellerna também. Quase que eu esqueci dele. E olha a melhora nesse time, mano. Está em terceiro aqui, brigando para subir para a Premier League. Está com 57 pontos, poucos pontos atrás ali do segundo colocado, que é o Sol Hampton. E o Burnemouth vai sendo aí o líder da competição. Porém, o nosso Bellerna continua sem marcar muitos gols. Tem jogado mais, tem 21 partidas, porém só tem 3 gols marcados até o momento. O homem, por enquanto, tem alergia a gols. E não tem assistência também. Quem vai indo muito bem é o moleiro, né? O moleiro tem 16 gols e o Forbes tem 11. Outra boa notícia é que o Bellerna, o Joby Bellerna, completou aqui o atacante rápido. Então agora a gente vai focar em pivô para ver o que rola. Final de temporada e olha, o Bellerna seguiu evoluindo e chegou ali a 73, né? Só que o nosso ponto a machucou, agora que eu vi. Mas enfim, vamos ver aqui como foi essa segunda temporada. Bom, o time ficou em terceiro na EFL Championship e eu já vi ali, né? Que no mata-mata o time foi campeão. Ou seja, teremos Joby Bellerna na Premier League na próxima temporada. O time conseguiu o acesso e não foi fácil, hein? Tirou o Burnley e na final aqui acabou jogando contra esse time e ele passou. O campeão da Champions League foi aí o Borussia Dortmund, 4x3. E vamos dar uma olhadinha aqui na Emirates Cup, que deu o Newcastle. Carabao Cup, que deu o Spurs. O artilheiro da equipe foi o Forbes, com 24 gols, né? O moleiro ficou em segundo com 23. Nosso Bellerna não é muito artilheiro, né? Muita dele. Tá evoluindo, legal. Mas ele tem 5 gols e 2 assistências. Assim vai ser difícil pra ele. Tudo bem que ele tem uma classificação geral ainda baixa, comparando aqui com os outros, né? Tem gente que evoluiu demais aqui, mano. Olha o moleiro, tá com 81. Esse aqui chegou com 78 e já tá com 83, mano. Que que é isso? Então assim ficou essa temporada. Vamos ver agora como vai ser na Premier League. Na terceira temporada o time vai ser exatamente o mesmo. Só que agora a gente tem que ficar de olho. Porque na próxima temporada alguns empréstimos vão começar a expirar. E eu não sei se eu vou conseguir renovar, porque os caras já estão chegando a uma idade e uma classificação geral meio alta. Vai ficar complicado aqui o negócio. Idade não tão alta assim, mas vão sair daquela idade de 18, 19. Vão entrar na idade 20, 21 alguns. E aí vai ser complicado conseguir a renovação. E pra essa temporada a gente vai simular direto pro final. Sem olhar na meiuca, porque o time já tá treinando direitinho. Já temos auxiliares técnicos bons. Então vamos ver se vai render legal esse time na Premier League. Final de mais uma temporada. Primeira na Premier League. E o time ficou na 11ª posição. Eu pensei que ia brigar pra não cair. Então foi bom, mano. Teve um saldo negativo, 51 pontos. Tá show de bola. Emirates Cup, o Aston Villa ganhou. Na Carabao Cup, quem levou foi o Spurs. O EFA Super Cup deu o Borussia Dortmund em cima do City. Champions League deu o Real Madrid em cima do Porto. O EFA Europa League deu o Newcastle. Conferência League deu o Milan em cima do Chelsea. O nosso Bayern evoluiu só mais um ponto. Chegou a 74. A evolução dele tá bem lenta, né? E ele só marcou 3 gols na Premier League, mano. Jogou bastante. Jogou 38 jogos. Jogou todos os jogos da Premier League. Só que ele não tá rendendo no ataque. Não tem jeito, mano. Será que eu volto ele pro meio campo? Talvez ele não evolua mais tanto mesmo. Porque eu tô olhando aqui todos os treinos possíveis. E olha só, mano. Parece que ele não tem muito margem de evolução, não. Eu sei que o potencial dele no máximo é 82. Mas eu pensei que ele ia conseguir evoluir mais rápido. Talvez vamos transformar ele em atacante rápido pra ganhar um pouco mais de velocidade. Ou melhorar a finalização dele mesmo com atacante completo. Vou pensar aqui e vou deixar atacante completo por enquanto. O artilheiro do time foi o Forbes. Esse Forbes é bom de bola, hein? 82 aí de classificação geral. 21 gols. E o Andreas. Ele teve também números bons aí. 19 gols e 5 assistências. Cara, esse Forbes marcou 20 gols na Premier League, mano. Muito. O moleiro também foi bem. Temos aqui o jovem Clark. Olha isso, mano. 81, esse jogador é do time. Eu não contratei, não. Prat aqui aparece também. E o Bellian aqui só com 3 gols. Vamos para mais uma temporada. E olha só, consegui aqui com muita dificuldade renovar o contrato da galera. Contratar alguns definitivos. E até uns reforços. Porque a direção injetou uma boa grana de investimento. Acho que 80 milhões. Então a gente conseguiu aí fazer algumas boas contratações. Chegou o zagueiro Ranko. Experiente. Não foi tão caro, mas é um bom zagueiro. 84. E o Arthur, que é outra revelação. 77. Melhor que o nosso lateral direito que a gente estava usando. E o time ficou basicamente assim para essa nova temporada. Só que agora a gente vai... Mano, vamos ter que fazer uma parada aqui para o Bellian deslanchar. É o seguinte. Ele não tem evoluído. Então a partir dessa temporada, cada gol que ele marcar, ele vai ganhar 1 ponto de classificação em geral. Beleza? A gente vai fazer esse esforço para o Bellian aqui, né? Dar aquela relaxada e quem sabe conseguir aí jogar muita bola. Outro detalhe. Ele virou o capitão do time, cobrador de pênalti, cobrador de falta. Tudo isso para ajudar ele a reencontrar a sua melhor fase possível. Bom, simulei até a metade da temporada e olha só, mano. O time está na sexta posição da Premier League. O que está acontecendo com esse Sunderland? Mas aparentemente o Bellian não tem evoluído mais. Parou no 75 e está estagnado ali. Mas olha só, mano. Por enquanto vai sendo a sua melhor temporada. Já marcou 6 gols e a gente está aí no meio da temporada. Com isso, ele vai ganhar 6 pontinhos de classificação em geral. É para ele decolar de vez, tá? E uma assistência, mas assistência a gente não conta. Mas falando em gols, olha o Forbes. O que ele tem feito é assustador. Dá uma olhadinha no seu modo carreira para contratar caso você esteja iniciando. Porque ele é muito barato e ele evolui e joga muita bola, hein? Esse outro também. Cara, 81 de classificação em geral já e está com 8 gols marcados essa temporada. Mas o Forbes vai realmente voando. Já tem 19 gols em 21 partidas da Premier League. A gente está na metade da temporada. Esse maluco pode ser o artilheiro isolado. Então aqui, Bellian evoluído. 6 pontinhos. Sai de 75. Vai para 81. Procurei dar mais velocidade para ele, força e finalização. Vamos ver como vai ser agora a evolução dele. Depois desse empurrão que a gente deu nele. Bom, e olha só. O time estava bem na primeira parte da temporada. Mas depois teve uma queda muito forte. E acabou na décima posição com 55 pontos, né? Nenhuma classificação para o UEFA Europa League. Mas eu achava difícil. Eu achava que o time ia ficar por aqui mesmo, tá? Talvez até mais para baixo. Emirates Cup. E o Notchman foi campeão em cima do Brighton. Carabao Cup deu Liverpool. O UEFA Super Cup deu Real Madrid. Champions League quem levou foi o Milan em cima do Real Madrid. Final pesada, hein? O UEFA Europa League deu aqui Atlético Madrid em cima do Barça. Outra final pesada. E a Conference League deu o Red Bull Salzburg em cima do Werder Bremen. E olhando o nosso Belleran, ele deu mais uma evoluída. Se liga, ele saiu de 81 e foi para 82. Talvez ele tenha feito mais gols. E o time está evoluindo muito. Estou chocado com esse time que a gente formou, mano. Que isso? Prat, 87. Esse cara aqui é outro. Você tem que chegar no modo carreira e já, mano, tentar contratar ele. Ele é promessa lá do Atlético de Madrid. Vai e tenta. Só vai e tenta, mano. Porque promete, hein? E olha como ele evolui rápido. O Belleran tinha feito 6 gols. E ele terminou com 15 gols. Olha só o nosso Belleran. Cara, e o Forbes parou de marcar gol, né? Tinha 20 gols. Acho que na primeira parte da temporada, 21. Ficou com 25 só. Pensei que ele ia meter uns 30, 40. Sem zoeira. Ele parou depois de fazer gol. Mas o Belleran, então, teve uma evolução absurda. E o nosso empurrão deu muito bom para ele. E agora é o seguinte. Como eu falei para vocês que a cada gol ele ganha 1 ponto de classificação geral. A gente já tinha feito isso com 6 pontos. Porque ele tinha marcado 6 gols, né? Como ele terminou com 15, a gente teria que botar 9 pontos de classificação geral. A gente vai dar esse último empurrão e na próxima temporada a gente não vai mais dar pontos de classificação geral. Porque ele vai ter uma classificação geral já muito alta. E aí eu quero ver ele andar com as suas próprias pernas. Mas parece que esse empurrão aqui deu jeito. Deu uma boa turbinada nele. Bom, então para essa próxima temporada começamos assim. O Belleran de 82 ganha 9 pontinhos de classificação geral. Por causa dos seus últimos gols na última temporada. E fica com 91 de classificação geral. Nosso time base está pronto para essa outra temporada e vamos ver. Agora é a hora do Belleran estourar de vez. Final de mais uma temporada e olha só onde terminou o Sunderland. Na quinta posição, ou seja, vai jogar o UEFA Europa League com 64 pontos. Que campanha histórica do Sunderland. Espero que o nosso Joby Belleran tenha marcado muito gol. Vamos ver o resto aqui. Emirates Cup deu 1.000 contra o Crystal Palace, né? 2x1. Carabao Cup, o Arsenal levou contra o Overhampton. O UEFA Super Cup deu 1.000. Champions League deu o Benfica nos pênaltis. Caramba, vencendo aí o Barcelona. O UEFA Europa League deu o Napoli 3x0 no Bahia de Munique. E na Conferência League deu aqui esse time francês. E bom, olhando o Belleran aqui, ele foi colocado para a seleção. E ganhou mais um pontinho de classificação geral. A gente tinha começado a temporada com 91. Ele termina com 92. E não só isso. Teve a sua melhor temporada, 18 gols e uma assistência. O Forbes foi o segundo melhor com 17 gols. A verdade é que com 22 anos, vamos ver o valor de mercado dele? Está valendo aí 176 milhões de euros. Chegou a hora de dar adeus ao Sunderland. Agora ele tem habilidade para jogar em um time maior. Vamos ver para onde ele vai agora. Bom, e seu destino não poderia ser outro a não ser o Real Madrid para jogar do lado do seu irmão. Então temos os irmãos Belleran. E a coincidência é que os dois estão com 92 de classificação geral. Cara, promete, hein? Vamos ver se o Belleran mais jovem, com seu irmão do lado, consiga aí romper a barreira de 30 gols em uma temporada. Vini Júnior ainda está aqui. E a Nacho na ponta direita. A Mavinga continua junto com o Valverde. Martínez e Marquinhos é a zaga do Real Madrid. Nuno Mendes na esquerda. E o Boi na direita. Esse cara é bom. Já contratei ele em outro experimento. E o Courtois continua no gol. Agora o banco me preocupa, tá? Tem vários jogadores criados pelo jogo aqui. O Real Madrid não contratou tanto como deveria durante essas temporadas que a gente estava lá no Sunderland. Se liga só, tem o De Souza, que até parece ser bom, 84 de classificação geral. Tem aqui também Jiménez, tem esse Fernandes. Aí o Guller está aqui ainda, com 87. Evoluiu bastante a promessa. Bernardo Silva, Brahim está aqui. E o banco tem vários outros jogadores desconhecidos, né? E o Reinier está aqui com 81. Vamos falar que o Belleran mais jovem tem tudo pra brilhar agora, mano. Tá num timaço, no maior time do mundo. Com uma equipe excelente. Vamos ver se ele vai realmente estourar. Final de temporada e olha onde o Real Madrid chegou na final da Champions League contra o City. Promete, hein? Promete. O time terminou dessa maneira sim. Os jogadores evoluindo bastante, alguns já caindo, como no caso do Marquinhos. Porém, está todo mundo feliz, né? E detalhe, o Joby Belleran passou o Jude Belleran. Ele está com 93, enquanto o irmão está com 92. Que bizarro, né? Na La Liga, o time foi campeão com 89 pontos. O primeiro título aí do Belleran mais novo. O time só teve uma derrota. Teve uma campanha realmente muito boa. 11 empates e 26 vitórias. Na Supercopa, quem levou foi o Real Sociedad na final contra o Real Madrid. Na Copa da Espanha, deu Betis contra o Sevilla. Na UEFA Super Cup, deu Napoli em cima do Benfica. E a Champions vai ser a final agora. A gente vai assistir. Mas olha só, o time passou em primeiro. Está com 16 pontos. Nas oitavas, tirou a Inter por 4x2. Nas quartas, tirou o Borussia nos pênaltis. Na semifinal, tirou o Real Sociedad por 3x2. Foi pegado, hein, mano? O Real Sociedad que ganhou da gente lá na final da Supercopa da Espanha, se não me engano. E aqui foi até a semifinal da Champions. E a final agora vai acontecer. Então vamos dar uma assistida na partida simulada. Vamos ver se o Beleher, mais novo, faz gol aí na grande final da Champions. City começa mais tocando a bola. Esperando o Real Madrid no campo dele. Se liga. Agora eles vão. Boa jogada. Achou um passe ali bom. Vai invadir a área. Quem tira, tira daí, Martínez. Olha o Beleher. Tocou no Garnaccio. Ele pode cruzar no Jobe. Foi fominha demais, mano. O Garnaccio agora. É muito. Olha o City chegando. Gol. Werner. Cara, o Werner. Tomamos o gol do Werner. Que beleza, hein? Que beleza. O Rodrigo tá jogando lá, né? Parece que é uma contratação que sempre acontece. Tá programada, mano. Vários modos carreiras que eu faço aqui, experimento. O Rodrigo tá no City. Aí o Beleher mais novo. Tocou a tabelinha. Valverde. Solta a bola. Ficou complicado. O City já se fechou bem. Aí, ó. Boa tabela. Ó o Jobe. Ele crava. Gol em final de Champions. E pelo jeito, um golaço, né? E agora vem o City já, ó. Hum, tomamos. Pegou o Courtois. De novo eles. Ó o Vini Jr. Tocou atrás. Tabelinha. Vini Jr. se manda. Cruzou. Ajeitou o Jobe pra quem? Atrás. Tira ali a zaga, mano. Ih, contra-ataque fatal, hein? Rapaz do céu. Vai ser um golaço. Feche. Deixa não. Hum. Boa. Ó o Beleher mais novo. Tocou pro Beleher mais velho. Olha lá, sozinho lá na ponta. O juiz acabou. Era um ataque absurdo do Real Madrid, hein? Jogo pegado por enquanto. Vamos pro segundo tempo. Ó. Beleher mais novo. Levou. Gol dele. Gol dele. Ele faz mais um. Brilha muito. O Beleher mais novo. O caçula. Tabelinha do City. Empatou. Werner. Ah. Suporta uma gol do Werner. Ficou a bola. Cruza. Cruzou. Mal pra caramba. O Vini Jr. tá lá. O Vini Jr. meio sumido do jogo, né? Nossa, travado ali. Contra-ataque. É o Rodrigo. Nossa, o cara derrubou meio time. Ah, não. Pega aí, Cortuá. Tabela. Joby tocou no meio. Isso. Vini Jr. Ó o Beleher. Tomo. Vamos, a família toda fazendo gol. O Beleher mais velho marca 3x2 só da Beleher na final, manos. Agora é segurar esse resultado, pelo amor de Deus, Almadri. City vai vir de novo. Caramba. Isso, 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 isso. Contra-ataque. Beleher. Vini. Solta no... Isso, vai. Vai embora, vai embora. Vai embora. Faz mais um. Faz mais um. Mata o jogo. Acabou. Hat-trick na final, senhoras. Que isso. O moleque resolveu destruir. 4x2. Acabou-se. O Real Madrid conquista mais uma Champions com o show dos Beleherns. 3 gols do Joby e 1 gol do Judy Beleherns. Rapaziada, o que foi isso, hein? Que final espetacular dos irmãos. Vamos ver como foi a temporada no geral do Joby Beleherns. Ele meteu 34 gols, 26 na La Liga e 6 na Champions League. O Vini Júnior também voou, tá? 31 gols, 22 na La Liga e 6 na Champions League. Depois veio o Valverde e o Beleherns aqui fez 9 gols e 10 assistências. Líder de assistência foi o Vini Júnior. Então o time fechou muito bem. Depois daquele empurrão que a gente deu no Joby Beleherns, ele melhorou muito. E no Real Madrid ele se encontrou de fato, né? Porque lá ele não tinha quebrado a barreira dos 20 gols na temporada. Agora aqui ele quebra uma barreira de 34 gols, né? Excelente. Nota média em geral, 7.69. Terminou como artilheiro da La Liga com 26 gols, como eu mostrei pra vocês. E na Champions League o artilheiro foi o Haaland com 10 gols, né? Ele ficou ali com vários jogadores com 6 gols. Junto com o Vini Júnior, Castellanos e outros. Bom, e depois desse título da Champions, não acabaram as coisas boas. Olha quem foi indicado a levar a bola de ouro. Ele mesmo, Joby Beleherns. Vini Júnior, Garnasch, Mbappé e Joby Beleherns. A gente conseguiu demais isso aqui, hein? Era um dos nossos objetivos fazer ele um grande jogador. Quem sabe disputar aí uma bola de ouro. Vamos ver se ele vai ganhar. E o melhor do mundo foi Joby Beleherns. Que é isso. Objetivo feito com sucesso. Conseguimos. Mas é claro, rapaziada. Vamos levar em consideração que a gente teve que dar um baita empurrão nele, senão ele ia estagnar. Eu acho que eu ter transformado ele em atacante não foi uma boa ideia, tá? Apesar de ele ter essa posição originária dentro do jogo. Não fui eu que criei. Se eu olhar lá o Joby Beleherns, joga de meio campo central, meio campo ofensivo e atacante. Mas ele não rende nada de atacante. Mesmo treinando. A gente botou treino. A gente botou treinadores ali específicos pra ajudar ele. Mas ele estagnou lá no 75. E ele não fazia gol. Aí depois a gente deu aquele empurrão dos gols que ele ganhava classificação geral. Aí deslanchou. Mas ficou apelão também. Mas deu certo. Bola de ouro. Hat-trick na final da Champions League. E jogando com o irmão dele. Fechamos com chave de ouro. Ou melhor, bola de ouro. Tamo junto e até mais.